Noite igual não haverá nesse mundo E o céu não brilhará outra vez Igual dia de festa Sideral, anjos cantando É Natal, nasceu o Cristo Oh mestre irmão Para mostrar Que no coração Há um lugar para Todo irmão Sem cor, sem raça, sem distinção Te damos graças Oh mestre irmão Por nascer entre nós a cada E vem junto com o sol Trazendo a paz Esperança de ter Outra noite Noite igual Noite igual Noite igual Noite igual E vem junto com o sol E vem junto com o sol